Joana abriu seu próprio negócio. A empresa cresceu. E todos os funcionários cresceram também, com cursos e participação nos lucros. Joana viu o que poderia fazer mais por sua comunidade e decidiu apoiar uma organização beneficente. Além disso, sempre que possível, a empresa colabora com eventos culturais e ações ambientais. Se a sua empresa ou instituição também desenvolve ações que colaboram para um mundo mais justo e sustentável, solicite seu Certificado de Responsabilidade Social junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Acesse o site www.al.mt.gov.br e envie seu balanço social até o dia 1º de novembro. Mais informações pelo telefone 6533136911. Responsabilidade Social. Você faz. A Assembleia reconhece. Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto pouco discutido, mas que acontece muito. A cobrança de taxas em condomínios conforme o tamanho da unidade. Por exemplo, uma pessoa que mora na cobertura, tem um apartamento maior, deve ser cobrada, pagar a mesma taxa de condomínio que os outros moradores. Bom, sobre isso nós conversaremos hoje com o advogado André Luiz Araújo da Costa. Obrigada pela sua presença aqui. Esse é um assunto pouco discutido, inclusive na Justiça, né André? Sim, bom dia Elites, bom dia a todos os espectadores da RD News. Pois é, a gente não tem muita discussão sobre esse assunto, em que pese o STJ tem um entendimento mais sólido da questão, mas nos tribunais nacionais, tanto aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é um assunto pouco discutido. Mas, de fato, é um tema que tem que ser tratado com bastante atenção, até por conta dessa questão de igualdade, de zonomia, a gente tem que trazer esse assunto à tona. Bom, houve aí recentemente uma decisão no Tribunal de Justiça, aqui de Mato Grosso, admitindo essa igualdade, digamos. Eu queria que você abordasse um pouco essa decisão, como é que foi? Foi até um processo que você atuou, né? Sim, a questão em si, Elites, ela é pautada em torno da igualdade de condições entre os condôminos. Em tese, um apartamento normal, desses normais, de um piso só, ele gera o mesmo custo de um apartamento tipo de cobertura, ou aqueles duplex. não tendo importância para o custo do condomínio, para as despesas, para o rateio de despesas das áreas comuns, o tamanho dele. Eu até brinco, brinco assim, modo de falar, mas a gente vê, assim, o apartamento maior, ele não tem um vigia a mais, ele não tem um zelador a mais, ele usa o elevador tanto quanto os outros condôminos, a garagem dele, hoje em dia a gente compra a garagem, então eu posso ter o número de garagens que eu puder comprar, então isso daí pouco importa, na verdade, essa questão. Enfim, o condômino do apartamento maior, ele tem o mesmo gasto daquele do apartamento menor, então nada mais justo do que pagar a mesma taxa condominial. Inclusive a questão de voto nas assembleias, geralmente o que se pratica é a igualdade de votos. Exatamente. Há alguns condomínios que têm a questão, o apartamento, cada condomínio paga, tem o mesmo número de votos, independente do apartamento. O que acontece em alguns, é quando ele tem mais de uma área dentro do condomínio, aí a gente chama de minoria qualificada, onde o voto dele vale por um, por dois ou por três, dependendo da quantidade de unidades que ele obtiver no condomínio. Essa decisão, então, ela consegue, ela reconhece a necessidade dessa igualdade, como você estava explicando, porque o que é comum não é a mais para quem tem uma área maior, é isso, assim, falando bem popularmente para o nosso público de internet? Sim, de forma bem didática. Se o apartamento maior não dá aso, não dá motivo para um custeio, para uma despesa extra ao condomínio, não tem o porquê ele pagar a mais do que os outros. É uma questão de isonomia. Nós damos tratamentos iguais, aqueles iguais, e desiguais aos desiguais na medida da sua desigualdade. Vamos dar um exemplo. No caso de uma reforma, que é uma coisa completamente diferente. O apartamento de metragem maior, ele vai ter dois pavimentos, provavelmente. Então, se for uma pintura do prédio, por óbvio, ele pagará mais do que o de apartamento menor. Mas isso é uma situação isolada. Para o custeio das despesas ordinárias, não tem aquela questão assim, ah, se eu posso pagar o apartamento maior, eu devo pagar mais para custeá-lo também, custear o condomínio. Geralmente é esse entendimento que a maioria das pessoas tem. Porque é uma questão de justiça social, vamos assim dizer. Quem tem mais, paga mais. Mas o custo é um rateio. Se eu não do aso para uma despesa maior, não tem o porquê eu também contribuir mais do que os outros. Aí há desigualdade, aí há injustiça. E é isso que o judiciário tenta coibir, por questão de controle na esfera condominal. A gente sabe que a lei relacionada aos condomínios, ela foi recentemente atualizada. Houve alguma discussão, algum levantamento dessa situação em relação, depois dessa lei? Você acha que isso pode ser considerado até inédito aqui no Estado? Aqui no Estado, de certa forma, é inédita a decisão que foi tomada pelo tribunal. Ao passo que, numa assembleia condominal, esses apartamentos são minoria. Então, por mais que a assembleia seja soberana, você tem um voto sempre em desvantagem da maioria. E como aquilo que eu te disse antes, geralmente as pessoas, grande parte das pessoas, elas têm um pensamento de assim, se você tem um apartamento maior, você tem que pagar mais. Elas não levam em consideração se eu dou motivo para que eu pague mais condomínio. Simplesmente é questão da metragem. E isso a gente acha que é injusto. Ela fere o princípio da isonomia entre as relações pessoais e condominiais, inclusive. Então, se a gente for levar por esse aspecto, pagar mais sem dar motivo é tão injustiça quanto eu ter um enriquecimento indevido, porque os condomínios, outros condôminos, vão se locupletar daquele valor que eu estou pagando a maior. Na verdade, eu acho que existe uma cultura considerada até relativamente normal isso, de, olha, quem tem área maior, isso também deve ocorrer em condomínios resistenciais, que são horizontais. Então, é normal, é justo, mas não se questionava essa situação. Até porque a própria lei fala que o rateio vai ser dividido conforme sua área comum, pelo tamanho da unidade, do apartamento, do terreno. Mas tem que se olhar com cuidado se essa área, se essa unidade habitacional, de fato, dá mais custos ao condomínio do que a área dito normal. E isso que a gente tem que levar em consideração. A questão é, eu motivo o condomínio a gastar mais para cuidar da minha unidade? Se sim, eu pago. Se não, não pago. Assim, é uma questão até simples, o nosso entender, né? Você falou que existe já no STJ algum entendimento. Aqui é inédito. Em outros estados teve alguma decisão? Tem, no Tribunal de Minas Gerais, já tem decisões nesse sentido. Em Goiás tem decisões nesse sentido. No Rio de Janeiro também tem decisões nesse sentido. Dentre outros tribunais também. Então, já é algo que vem se firmando como uma jurisprudência, possivelmente. Alguns precedentes, no caso. Já tem vários precedentes onde o juiz analisa situações caso a caso e com base no princípio da isonomia ele vem regulando a atividade dos condomínios. Bom, para que você já dê uma dica aí para a pessoa observar, né? Se ela tem, digamos, esse direito ou não. O que mais que você poderia orientar em as pessoas que às vezes moram em condomínio ou em prédios, né? Tem áreas maiores e não se perceberam ainda dessa questão. Que outras orientações você pode dar? O primeiro conselho que a gente pode dar é sempre conversar. chamar o síndico, fazer por escrito, principalmente, as proposições para adequação do condomínio à cobrança das taxas, né? E, caso não for possível, aí busca apoio do judiciário para tentar rever essa situação. Mas o primeiro conselho é sempre buscar o diálogo, aumentar o diálogo dentro do próprio condomínio. Olhando por outro lado, essa decisão foi... Se não houver recurso, ela vai ser, digamos... Isso. Sedimentada. ...transitou e julgada, vai ser sedimentada. Exatamente. Aí, o condomínio, em quanto tempo ele tem que começar a modificar isso? Ou tem que passar por uma assembleia também? Não. A decisão cumpra-se, né? A decisão cumpra-se. A decisão, lógico que ele vai passar para a assembleia o teor da decisão para ela ser cumprida. E aí tem que ter alteração no estatuto, vai mudar toda a normatização do condomínio. Ele vai ser adequado conforme a decisão. Aí os valores cobrados vão acabar sendo voltados a ser cobrados também dos outros, não é? Assim, olhando pelo lado de quem tem, digamos, um padrão normal, o pessoal não vai gostar muito, né? É, o rateio, ele vai ter uma readequação das contas do condomínio. Isso daí vai ter que passar pela assembleia. Pode dar, num primeiro momento, gerar uma crise dentro do condomínio, mas, como eu disse, tem que ter o diálogo. Sem o diálogo, não tem como alterar essa situação. Alguma outra questão, assim, relacionada a isso que a gente não abordou, que você gostaria de destacar? Eu acho que tem que levar em consideração, Lidze. A gente tem que fazer uma autocrítica. A minha unidade, ela gera um custo maior, porque, às vezes, nos condomínios mais antigos, vamos levar, tomar um exemplo. Às vezes, tem uma piscina, tem alguma... E a gente sabe que a cobrança das despesas de gás e de água, eles não são fracionadas. Os condôminos, as unidades, não têm um relógio próprio em muitos condomínios. Nesse caso, a gente entende que não tem... Aí tem que pagar, porque o condomínio está pagando por um serviço extra que tem naquela unidade, certo? Eu acho que a gente tem que também levar isso em consideração. Mas, caso não tenha... Caso eu não dê motivos para a cobrança diferenciada, aí eu tenho que buscar o diálogo, buscar a conversa dentro do condomínio. Tudo tem que ser ponderado, né? Exatamente. Tá, Joia, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, trazido aí essas orientações importantes. Obrigado a vocês, um bom dia, uma boa semana a todos. Nós conversamos hoje com o advogado André Luiz Araújo da Costa, falando sobre uma decisão que houve no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando a situação do processo, né? Acho que é importante lembrar isso, em que o morador, ele pagava 50% a mais, porque era dono de cobertura, e aí, nessa decisão, foi-se igualada a taxa do condomínio, porque considerou que ele não usava os serviços que são em comum a mais com os outros moradores. Isso acontece em muitos condomínios, e é algo que começou a ser questionado na justiça. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista, ela fica disponível no site RDTV, no RD News e no nosso canal também do YouTube. Obrigada pela audiência, até a próxima.